Olá pra você ligado na Band, eu tô passando aqui no seu sábado porque essa semana a gente comemorou uma data muito especial aqui no Rio de Janeiro. Uma data que é muito especial na realidade pra todo o Brasil, que é o aniversário de 100 anos da Portela. Pois é, a majestade do samba, a maior vitoriosa do Carnaval Carioca, é também a primeira agremiação do Rio de Janeiro a atingir essa marca centenária. E aí é claro que a gente aqui na Band não ia deixar essa data passar em branco. Durante oito meses eu acompanhei o que de mais importante aconteceu nos bastidores da escola. Perdi as contas de quantas visitas fiz ao barracão e à quadra, tive a oportunidade e a honra de conversar com figuras históricas que ajudaram a construir e continuam ajudando até hoje essa história secular. Foram mais de 30 horas de gravação que a nossa equipe trabalhou com muito carinho, com muito capricho, o capricho que a Portela merece, pra transformar em um documentário que será exibido agora em dois episódios. O primeiro hoje e o segundo já no sábado que vem. Por isso agora eu convido você que tá aí em casa a acompanhar o nosso trabalho e conhecer com riqueza de detalhes essa história secular. Portela é só meu coração. Portela é minha escola querida, azul e branco no meu coração. Eu tenho orgulho de falar que eu sou portelense. É isso, é arrepiar. Quando a gente fala de Portela, a gente não tá falando só dessa quadra, a gente tá falando do carnaval. Aquele grito da águia, né, quando ecoa, é muita coisa. Há 100 anos, coração azul e branco, bate forte, Madureira e Oswaldo Coelho. É a Portela, dos sambas inesquecíveis. Portela, dos sambas inesquecíveis. A Bateria Tabajara, da eterna velha guarda. Portela é de uma história que se confunde do lado próprio do carnaval. É uma religião, é uma religião ecumênica da cidade do Rio de Janeiro. Isso é um tesouro nosso. Portela é uma escola garbosa, uma escola que bate bem, uma escola que tem a ver com a formação do carnaval do Rio de Janeiro desde que eu conheci. Portela é minha escola querida, azul e branco no meu coração, na minha alegria. Desde pequeno, que eu, quando passava na televisão, meu tio, que eu era fã do meu tio, e ele, Portela! Aí eu, isso despertou, essa curiosidade. E depois eu acabo parando na Portela. Na quadra? Essa história começa no trem da Central do Brasil. Todo ano, no Dia Mundial do Samba, as velhas guardas repetem o trajeto de Paulo da Portela no início do século XX. Tempo em que samba era proibido por lei. O pandeiro dava porta de arma, muita gente não sabe. Tomava, chegava de pé, tomava. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é aprovada em 1890 a lei de vadiagem, que a rigor punia a prática da vadiagem como contravenção. Mas a lei não dizia o que era a vadiagem. Então essa vadiagem acabou sendo um elemento punitivo de manifestações culturais lúdicas de descendentes de escravizados. No centro do Rio, uma reforma urbana radical abria largas avenidas, deixando para a população mais pobre só o caminho dos morros e dos subúrbios. Quando vem a abolição da escravatura, em 1888, ainda trabalhavam muitos escravos em canaviais, em fazendas, em chácaras. E, obviamente, esse pessoal vai se reunir em morros, vai se reunir em comunidades. Então isso faz com que você tenha um bololô, que inclui muita coisa. A repressão às manifestações populares negras, o processo de loteamento das freguesias que vão dar origem aos subúrbios do Rio de Janeiro, vem dentro desse contexto das reformas urbanas, porque com essas reformas ou você tem gente que sobe o morro, ou você tem gente que expulsa do centro, vai para os subúrbios que estão sendo loteados. O próprio Paulo da Portela era do centro. Ele nasceu no bairro da Saúde, em 1901, mas ele se identificou com a Portela, se associou à Portela e foi um dos fundadores da escola. Esse cara deu uma consciência de que a turma egressa da Senzala, com a libertação dos escravos em 1888, e que formou essas espécies de quilombos culturais, que são as escolas de samba, são aldeias espalhadas pela cidade, precisavam se consorciar para gritar pela cultura da cidade, para gritar, eu sou forte na cultura dessa cidade, tão miscigenada e misturada. A estação de Oswaldo Cruz tinha sido inaugurada há pouco tempo, quando Paulo desembarcou da viagem que mexeria para sempre nos trilhos da história. Ele decidiu se mudar com a família da região central do Rio, para um loteamento rural distante, da antiga fazenda madureira. Ali passavam manadas de bois, que iam ser abatidos na região da Penha, para abastecer o Rio de Janeiro de carne. E também vinham produtos agrícolas daquela região, ou seja, já era uma área comercial importante no século XVII. Mas o que nós hoje conhecemos como madureira surge no século XIX. Em virtude da distância para o centro, as pessoas que vão para esses subúrbios começam a criar ali as suas formas de interação social. Uma das formas de interação social mais interessantes e impactantes passa pelo carnaval. Madureira é a grande síntese dessa formação suburbana. A escola de samba não surge do nada, ela começa como um bloco. O bloco começa com os pagodes, começa com as reuniões em casas das sabistas, dos sabistas. Paulo da Portela e os Antônios Rufino e Caetano criam o bloco carnavalesco Conjunto de Oswaldo Cruz, que depois se tornaria Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Os bambas frequentavam as festas no quintal da Dona Esther. Dona Esther era uma mãe de santo, ela era uma sacerdotisa do candomblé, que tinha uma casa ali naquela região de Oswaldo Cruz. Vai estar muito ligada a blocos de carnaval e cordões. Portela teve vários nomes, alguns deles bastante interessantes. Vai como pode. Quando se realizou o primeiro concurso de escola de samba, esse nome foi recusado. Os diretores acharam muito chulo. Aí um dos sabistas lembrou-se, bom, a escola foi fundada na estrada do Portela. Então, por que não Portela? Se a gente for parar para pensar, se a gente tiver que dizer que uma escola inventou isso que a gente entende como destino de escola de samba, a grande inventora é a Portela. A Portela está inventando tudo isso. Ela é uma escola de invenção. Porque as inovações que a Portela trouxe para o desfile, tudo que você pode imaginar, a Portela inventou. E as escolas foram fazendo depois que a Portela já tinha inventado. A Portela criou a escola de samba moderna, a Portela criou o samba enredo, o primeiro samba enredo, que, por sinal, muito interessante, era uma homenagem aos professores. As gravações originais da época são muito difíceis de encontrar. No documentário sobre Paulo da Portela, Cristina Buarque regravou aquele, que é considerado por muitos, o primeiro samba enredo da história. O teste ao samba garantiu a Portela o seu segundo título, em 1939. O primeiro foi quatro anos antes, com um tema que, vendo hoje, soa como uma premonição, chamado o samba dominando o mundo. Alegria tu terás, alegria tu terás, canta a marapé comércio milionista. Era o prenúncio da história gloriosa da Portela. Mas a história de Paulo, o grande pioneiro, teve um fim doloroso, o carnaval de 1941. Ao longo da sua história, nós não só temos amor, né? A Portela brigou muito, a Portela brigou muito. O próprio Paulo da Portela, o fundador, foi expulso da escola num dado momento e morreu triste com essa situação toda. Ele morre ainda nos anos 40, ele é expulso nos anos 40 e morre logo depois. E morre triste com essa história toda de não ter conseguido terminar o seu legado ali dentro. Como ele estava com uma roupa diferente, aí não deixaram ele entrar na escola. E aí se aborreceu, saiu. Mas ninguém expulsou. O Paulo nunca foi expulso de lugar nenhum. O Paulo era uma personalidade. Cidadão do samba, homem de respeito, de muita responsabilidade. Eu vinha na ala, na frente. Minha ala era a primeira ala. E perto de mim, o São Paulo quis entrar. Na época era o seu manão, o Bambambam, que tinha. Ô, Paulo, você pode entrar, mas eles não vão entrar não. E o Paulo ficou chateado. Foi embora, né? Saiu, falou que não ia voltar mais para a Portela. Ele fez um samba. O meu nome não interessa a mais ninguém. E o tempo foi passando, a ver que se vem chegando, já me olham com desdém. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Ai, quanta saudade de um passado que se vai lá no além. Paulo morreu anos depois, amargurado. Mas ele estava errado. O seu nome não caiu no esquecimento. A começar pela repercussão da morte, manchete nos principais jornais. As reportagens diziam que o comércio em Madureira fechou. E que 15 mil pessoas foram se despedir do criador da Portela. O carnaval de hoje é bem diferente do tempo dos pioneiros. Virou um negócio que movimenta milhões. E nessa indústria do entretenimento, o parracão é a fábrica onde sonhos viram fantasias, esculturas e alegorias. O carnaval de hoje faz um desenho, e desse desenho a gente faz uma fantasia de cada. Aí depois que essas fantasias são apresentadas, são aprovadas, que era uma fantasia, a gente tem que fazer 80. Aquela fantasia que está incompleta, ela é uma referência a Santos Dumont, que é um enredo de 1947 da Portela. Fábio Pavão venceu a eleição para presidente da Portela em maio do ano passado. Ele vem de um grupo que assumiu o controle da escola há cerca de 10 anos, com a missão de recolocar a Azul e Branco na primeira prateleira do carnaval. Primeiro uma paixão que vem da infância, de acompanhar primeiro a Portela pela televisão, de ter um pai portelense que me incentivou a ser portelense. E desde que eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu fui e comprei minha primeira fantasia para desfilar em ala comercial, isso em 1995, gosto que me enroche. E desde então eu venho desfilando em alas comerciais, depois passei a fazer o site da Portela na internet, depois virei vice-presidente do Corteio Deliberativo, presidente do Corteio Deliberativo, vice-presidente executivo e agora presidente executivo, ou seja, galgando, posicionado dentro da escola, ao longo de mais de 25 anos, quase 30 anos. Sem anos dá mais bela poesia, vivam nesse sonho genuíno, de fazer valer nosso legado, vejam o futuro mais lindo, nas mãos de quem sabe o valor do passado, ser porté. Olá, olá. Antropólogo com mestrado e doutorado, Pavão aproveitou a sua experiência acadêmica para escrever a sinopse do Carnaval do Centenário, uma espécie de guia para o desenvolvimento do enredo. É a base teórica de um desfile de Carnaval. O que eu fiz foi conter um pouco a emoção, porque a emoção de quem participa diretamente do Escola de Samba, ela é, digamos assim, ela pode conflitar com a frieza de um pesquisador, né? E nós optamos por dividir em cinco partes de enredo, a partir de cinco personagens que, a partir da memória deles, ou da lembrança deles, daquilo que eles vivenciaram como protagonistas da Portela, que, no caso, é o Paulo da Portela, a Dodô, o Natal, o Davi Corrêa e o Monarco. A partir da narrativa desses cinco personagens, a gente tem a totalidade dos 100 anos da Portela, os principais feitos desse período. Muitos portelenses nos antecederam, graças a eles que nós estamos aqui hoje, e muitos vão nos suceder. Mas somos nós que temos a graça, a oportunidade de estar nesse momento, nesse momento histórico, exaltando o centenário da nossa escola. Novembro de 2022, faltando três meses para o Carnaval, os trabalhos começam a ganhar ritmo por aqui. É que é legal que a gente consegue ver os carros alegóricos em estágios diferentes de preparação, né? Esse aqui numa fase bem inicial ainda, as estruturas de metal sendo erguidas sobre o chassi do caminhão, e desse lado aqui já há um carro num estágio seguinte, né? Com a marcenaria pronta, o revestimento de madeira já concluído. E eu vou contar uma coisa, esse carro aqui não é qualquer carro, não. A gente está simplesmente dentro do Abre Alas, o carro que vai abrir o desfile comemorativo dos 100 anos da Portela. Esse carro aqui é o Abre Alas, é como se fosse o Filigana, né? Da rainha, né? Então tudo vem de escala. Olha o tamanho da pessoa. Isso aqui é em 1 para 50, olha aqui. A pessoa aqui, ó, está com 1,80m. E olha o tamanho da alegoria. Ela vai a... 10 metros de altura. Aqui nesse setor, a gente consegue ver, né, as esculturas já num estado mais avançado. Aqui é aquela cabeça do palhaço, que a gente viu agora há pouco no desenho técnico, naquela planta. A gente consegue ter uma ideia da grandiosidade, né? Uma escultura de quase 4 metros de altura. E ali um pouco mais à frente, olha só, estão aquelas mãos, né, que a gente também viu no desenho do carro alegórico. E é assim, né, que pouco a pouco o sonho do carnavalesco vai ganhando corpo aqui no barracão. A veterana Marcial Age já trabalhou com o marido Renato em várias escolas. Mas Centenário da Portela é outra história. Pânico, porque são 100 anos de uma escola tradicional, exigente, porque a Portela tem uma forma de se querer representar, e de como a gente condensaria isso nos modelos atuais. O Renato e a Márcia são carnavalescos que têm um traço moderno, limpo e de extremo bom gosto. A forma como o Renato e a Márcia trabalham com as cores é uma coisa que impressiona a gente. Eles fazem uma fantasia, fazem outra, fazem outra, pensando numa continuidade cromática. A primeira coisa que a gente desenha, quando fez a sinopse e está lá os sambas sendo executados, figurino, porque os figurinos têm que ser reproduzidos em 100, 150, entendeu? Então eles já têm que pá. Eu achei que a solução para o enredo foi interessante. Pegar figuras exponenciais da Portela, numa dimensão que acaba sendo a dimensão de louvor à ancestralidade portelense. Então eu acho que vai ser um grande culto de celebração à ancestralidade da Portela. E acho isso muito bonito. A Portela não é brincadeira, se acorde a coelha, faz o povo que ele irá. Gosto que me goste de fazer amor, me joga seu perfume, hoje eu vou que vou. Lá vem Portela, lá vem Portela. Sambas que fizeram história. Portela, teu carinho, você me é oração. Portela, eu nunca fiz a mais bela, quando ela pisa a passarela. Joias esculpidas ao longo de 100 anos por compositores do mais alto que late. Minha Portela. Aos meus amigos, deixa o meu pandeiro. A Portela tem uma ala de compositores que não se limitou à composição de sambas de enredo. Então você tinha os sambas de enredo, que eram aqueles que eram levados para a avenida de desfile, mas você tinha os chamados sambas de terreiro. O sambas de terreiro me trouxe para Portela, porque aquela ala maravilhosa, Casquinha, Manasseia, Valdirosa, Monaco. Meu Deus do céu, muita gente. Se eu for falar de Portela, eu não vou terminar. E por falar da Portela, hoje não vou terminar. Não é exagero dizer que a ala dos compositores da Portela é um patrimônio da cultura brasileira. Um legado que se mantém vivo para as novas gerações, através da velha guarda. Quando vem um bom tempo o dia, eu me levanto, começo logo a cantar, essa doce melodia. O que me faz lembrar daquelas, daquelas lindas noites no ar, eu tinha um alguém, sempre a me esperar. Ela é uma ala que tem um DNA muito próprio. Quando você pega, por exemplo, e escuta uma composição da ala dos compositores da Portela, um samba do Manasseia, um samba do Chico Santana, um samba do Monaco, um samba do Casquinha, do Argemiro, você vai ver que até a batida desse samba, o toque de cavaquinho do Osmar do Cavaco era um pouco diferente. Eu tenho uma impressão sobre isso. O samba da Portela é o samba mais rural. Ele não é um samba urbano, num certo sentido. Até porque a Portela foi uma escola de samba fundada numa região do Rio de Janeiro, muito marcada por essa ruralidade, por esses batuques que vinham do Vale do Paraíba. Você tem letras, por exemplo, que puxam muito para o lírico, o certo lirismo bucólico e etc. E na melodia, na batida da melodia, é uma batida mais rural. É mais rural. Você vai ver que é um negócio que traz uma certa ruralidade ali, que é característicamente portelense. É isso muito bonito. A Portela tem uma melancolia, tem uma maneira de falar do desamor, do ressentimento, que é da Portela. Por exemplo, Pensar em ti, pra quê? Chega de padecer, prefiro esquecer de vez, eu não posso mais sofrer. Saudade de mim, há de sentir, sentir no coração, vai palpitar. É feliz, ele sorriu, orei de ver você, penar e pensar em ti. Mijinha, isso é samba da Portela. A melodia da Portela tem uma diferença. O tempo bucólico daquela madureira ainda rural guarda poucas semelhanças com os dias de hoje. A era do carnaval moderno transformou a disputa da escolha dos sambas em redo em um negócio, um evento midiático. Raros são os compositores que hoje em dia ainda se dedicam a uma única escola. As parcerias investem por baixo 80 mil reais. Você hoje, pra botar samba numa escola de samba, você tem que gastar dinheiro pra inscrever o samba, você tem que gastar dinheiro pra fazer CD do samba, você tem que gastar dinheiro pra fazer clipe, porque você vai ver que esses sambas todos tem clipes na internet. Nós, enquanto parte fundamental do samba, os compositores, temos que assumir a parcela de responsabilidade do sistema que se implanta hoje na disputa de samba. Quando eu digo isso, eu digo por quê? Você vai competir um samba. O público em geral quer ouvir um cantor famoso. Você vai competir o samba. O público em geral se encanta com quem tem mais torcida. Você vai competir um samba, vai disputar um samba. O público em geral se encanta com quem tá padronizado, tem camisa. E isso tudo, cara, acaba se tornando uma indústria. Então, pro cara que tá começando e o cara que não tem alguém que tenha... Por exemplo, hoje, a gente já ganhou. Já tem bastante vitória no mundo samba. Então, tem gente que procura. A gente, pô, quero ajudar vocês. Eu acredito no trabalho de vocês. Então, a gente chegou num patamar, assim, numa condição que fica um pouco menos difícil. Não é mais fácil, é menos difícil. De vez em quando tem um samba bom, aí tem um cara que tem um investidor pesadíssimo ali. Esse samba vai se tornar excelente. E tem um cara que tem um samba excelente que não tem investidor nenhum. Esse samba excelente vai se tornar um samba bom. Então, esse samba excelente pode acabar perdendo por um samba bom e assim por diante. Assim que a escola define o tema do enredo, caneta e papel na mão. Cerca de sete meses antes do carnaval, os compositores entram em ação. É muita pesquisa, criatividade e rigor para criar letra, melodia e batida perfeitas. Pinta um verso de um, pinta um verso de outro, pinta um verso e a gente vai botando melodia. E aí começam a vir as ideias. Essa espetacularização das escolhas do samba é resultado de um processo que teve início ainda no período romântico do carnaval. Um processo que desde o princípio foi muito combatido, muito questionado pelos integrantes da ala dos compositores. Aqueles bambas que ajudaram a garantir vários desses troféus à escola e que entendiam que essa modernidade, na verdade, estava tirando um pouco da essência do que é ser Portela. A Portela foi uma escola, por exemplo, que convidou compositores de fora para que eles chegassem e compusessem para a Portela. Então a Portela, de certa maneira, ela vive essa encruzilhada entre a tradição e a contemporaneidade de uma forma mais intensa do que as outras escolas. A Portela foi uma escola que tentou se abrir para a Zona Sul, começou a ensaiar no Morisco, em Botafogo. Isso gerou muita controvérsia. Apesar do clima que se formava na quadra, na avenida, o voo da águia era em velocidade de cruzeiro. O até hoje inédito heptacampeonato, nos anos 40, ao supercampeonato, com a reunificação da Liga em 53, em um dos carnavais mais marcantes da história, com um samba-enredo escrito por um menino de 17 anos, chamado Candeia. Independência é o amor de Tampedo I. Nos anos 60, ainda nos tempos dos desfiles na Avenida Presidente Vargas, o 18º título veio com o primeiro e, até hoje, único samba-enredo escrito para a Portela por Paulinho da Viola. Quando uso a viola, pula pra que vira, esta sejala no avô que afastou. Nos anos 70, começaram a achar que a Portela estava, apesar de eu sempre achar que o equilíbrio dela entre tradição e inovação é o que é o grande barato, acharam que ela estava indo muito para uma certa inovação, um certo oba-oba, e perdendo as tradições. Então, figuras como o próprio Paulinho da Viola, o Candeia, que depois vai fundar o Quilombo e tal, todas essas criaturas se afastam da Portela num dado momento. Emerge a figura do Davi Correia, que é um cara muito interessante, que o pessoal das antigas torcia um pouco o nariz, mas ele acaba revolucionando a maneira de fazer samba-enredo. E a Portela faz um vareio de grandes sambas, como das Maravilhas do Mar, hoje tem Marmelada, sambas históricos ali, final dos anos 70 e início dos anos 80. O Davi Correia, ele tem um estilo de samba dele. Isso eu acho uma coisa impressionante. Porque quando você ouve um samba do Davi Correia, você sabe, identifica que era dele aquele samba. A linha melódica, a maneira como ele gostava de fazer samba de enredo. Vem de lá, ô criança, que eu juntei na casa, pois o tempo já chegou. Deixa nem cantar... Davi Correia era a representação daquilo que a ala dos compositores chamava de Os de Fora. Além da Portela, ele assinou sambas para Mandeira, Salgueiro, Estácio e Imperatriz. O pessoal das antigas torcia um pouco o nariz, mas ele acaba revolucionando a maneira de fazer samba-enredo. Quando você ouve macuna e mãe, índio branco, catimbreiro, negro, sonso, feiticeiro, mata, cobre, dá um nó. Você vê essa linha melódica, é o Davi Correia. A final do samba da Portela foi a síntese desse dilema que a escola vive há décadas, entre modernidade e tradição, os de dentro contra os de fora. Na quadra lotada, passado e presente se confundem em fantasia. Paulo, Clara Nunes, Candeia, Monarco. Baluartes que já se foram dividindo o palco com quem ainda está aqui para construir a história. A parceria de Diogo Nogueira com Noca, um representante da antiga ala dos compositores, era apontada como a favorita. Eu sou o meu, 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 eu sou o meu. E atenção, senhores compositores! Mas cabeça de jurado surpreende até na escolha do samba. Venceu a parceria formada por compositores de raiz da Portela, como o Vanderlei Monteiro e outros que são profissionais do carnaval. A gente entende que a gente deu um passo muito grande para ficar na escola da escola. Daqui a 200 anos, quem ganhou na Portela no centenário foi a nossa parceria. Ser Portela é tanto mais. A letra faz um culto aos antigos baluartes. Lembra carnavais históricos. Tem uma melodia que exalta a tradição. E um refrão daqueles de encher o pulmão para cantar. A velha linhagem é a linhagem que a Portela mantém. A Portela é uma escola moderna e tradicional. Portela é um estado de espírito. O portelense tem um jeito de ser, de se vestir. Elegância e tradição. Um povo apaixonado e orgulhoso de sua escola. É no especial que será exibido no sábado que vem. Cavalho e viola, a velha linhagem. A bênção do Naco, pra essa homenagem. O céu de Madureira é mais bonito. Essa é a minha querida Portela. É o centenário dela. Salve Portela! É tudo nosso! Tchau!